Ok, como vocês sabem, eu sou o Pedro, o mundialmente famoso e eu vou cantar uma música a você chamada Baby Put, que é uma palavra em inglês que a tradução é Bebê, Pássaro, Mas, ou Pássaro, Bebê, Mas eu vou cantar para vocês, fiquem ligados! Baby Bird and to you, from Baby Bird and to you, away from far away, baby put far away, baby put far away, baby put far away, baby put far away, far 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 away, baby bird and to you, from Baby Bird and to you, 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 you! Ok, gente, obrigado, e quem curtiu dá um like e quem não é inscrito se inscreva! Tchau, pessoal!